Vamos para mais um vídeo nesse canal e, gente, nesse vídeo aqui eu vou transformar a Sofia em desenho, só que de um jeito diferente. Eu peguei aqueles vídeos que tem salvos no Ibis Paint e eu vou explicar para vocês o porquê. Mas lembrando que se vocês gostam de transformar no foto em desenho aqui desse canal, não se esqueça de se inscrever, assim você não perde nenhuma novidade, fica por dentro de tudo. Eu estou sempre postando vídeos aqui, meio-dia e seis horas da tarde, aí vocês não perdem nada. E, gente, o que aconteceu? Eu não gravei, vocês acreditam que eu não gravei? Eu acho lindo os delineados que a Sofia faz e eu estou fazendo aqui um estilo flat. O estilo flat é um estilo de ilustração bem simples, onde você não requer que você faça todos os detalhes, nariz, boca, olho e sim pegue uma característica predominante da pessoa. E, nesse caso aqui, não é diferente. Então, eu não vou pegar nada do rosto da Sofia, menos o delineado. Eu acho que é uma coisa que tem que ser destacada, tanto quanto pelo fato de ser, assim, uma marca dela, dessa parte de delineados legais, diferentões que ela faz, quanto também no critério de ser uma marca que a gente vai bater o olho e saber que é a Sofia. Com relação à roupa, eu vou usar só uma cor e com relação ao cabelo também. Dessa vez, eu vou tentar não demarcar o maxilar, para a gente ver como que vai ficar a gente fazer o estilo flat, 100% flat. Então, basicamente, é esse estilo. Como é bem estranho gravar aqui para vocês, com essa parte de gravação de tela, sabe? Onde a gente está aqui com a parte de narrativa do Ibis Pente. Porque, caso você não saiba, quando você desenha lá no Ibis Pente, o Ibis Pente salva um detalhe ali, ele salva um curta de até 5 minutos do que você fez. E, no caso, isso aí que vocês estão vendo, é basicamente isso. Nessa parte aqui, eu estou fazendo o cabelo dela. Eu faço de uma única cor o cabelo. E aí, as pontas, eu tentei deixar um pouco mais demarcadas. E eu acho, gente, deixa aqui nos comentários para eu saber se vocês também acham. Porque, às vezes, é uma opinião minha, né? Mas, eu acho que faz muita diferença colocar fios a mais. Eu vou colocar, vocês vão ver, mais finos, deixar a ponta mais em evidência. Eu acho que tudo isso ajuda na parte de caracterização do cabelo, do movimento. Já que eu não vou colocar luz nem sombra aqui para dar mais detalhes com relação a isso. Mas, eu sempre fico em dúvida se é uma opinião minha e não tem nada a ver. Ou se, de fato, faz toda essa diferença, sabe? Nessa parte aqui do queixo, eu vou fazer toda a parte do caimento dos fios. E, depois, eu vou vir com a borracha tirando o excesso. Eu acho que fica uma finalização muito melhor. Mas, é uma opinião minha. Vocês já podem fazer ali descrevendo tudo certinho. Mas, eu prefiro que não, sabe? Então, eu deixo a opacidade um pouco mais baixa, mas não 100%. Porque, eu preciso enxergar onde eu vou apagar. E, aí, eu vou vindo apagando esses detalhes aí que vocês estão vendo do queixo. E, aí, quando eu volto a opacidade para 100%, fica uma demarcação, um corte bem melhor. Outra coisa que eu decidi fazer foi a parte aqui da roupa. Na hora que eu estava fazendo, parecia que ia dar errado. Mas, no final das contas, não deu errado. E, já, gente, vocês não sabem o que é decepção nessa vida. Do que, quando você termina de gravar um vídeo, você descobre que você não gravou. Nossa! Eu olhei. Ficou lindo o delineado. Eu achei que super deu. Eu consegui fazer do jeito que eu queria. Sem luz, sem sombra. É uma coisa bem simples. Estilo flat, do simplão mesmo. E, aí, eu simplesmente olhei. Eu não tinha gravado a tela. Eu não coloquei a tela para gravar. Então, decepção. Vocês não sabem o que é decepção, gente. Isso seria decepcionante. E, aí, por fim, eu decidi colocar um outro tom nesse fundo aqui de cabelo dela. E ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. Com um delineado. Eu achei que ficou sensacional. E o fundo cinza. Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. Para não perder nenhuma novidade. Temos vídeos aqui todos os dias. Meio de seis horas da tarde. Link do meu curso aqui na descrição. Para vocês aprenderem a dominar o Ibis Paint. Aprender a editar mesmo. A usar todas as funções do Ibis Paint. E até o próximo vídeo. Meio de seis horas da tarde. Música Obrigado.